Sabe que para uma empresa vir se instalar no Nordeste, ela tinha que ter uma vantagem competitiva sobre o Sul. No Sul, ele tem infraestrutura e tem um mercado. Ele vem produzindo no Nordeste para fornecer para o Sul a maioria dos seus produtos. E aqui você tinha a vantagem que o Estado podia dar, justamente, na lei do ICMS. Com o IVA, acabou essa vantagem. Então, o que é que a gente vai ter que oferecer? Infraestrutura e qualidades de fornecimento de energia. Hoje, eu vejo como um dos pontos que vai atrair empresas para o Nordeste, a energia limpa. Com a eólica, solar e a energia da biomassa produzida através do eucalipto. Então, eu acho que esse é um ponto forte do Nordeste.